Nada pode me separar de ti Quando, onde, sempre vai estar aqui Eu sou vencedor por aquele que me amou Jesus Cristo Hoje livre sou porque sempre me amou Jesus Cristo Se já posso ouvir o som que vem do céu Essa energia que me faz continuar Eu vou vencer, realizar Meus sonhos Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Tudo o que eu preciso está em ti Agora posso viver A minha vida escondida está em ti Não vou temer Eu sou vencedor por aquele que me amou Jesus Cristo Hoje livre sou porque sempre me amou Jesus Cristo Já posso ouvir o som que vem do céu Essa energia que me faz continuar Eu vou vencer, realizar meus sonhos Eu vou vencer Eu vou vencer